Olá pessoal do canal como vocês estão espero que todos estejam bem por aqui tá tudo bem graças a Deus é pessoal saiu hoje bem cedinho de casa novamente já é domingo e é minha folga tô aqui ó no farol do Cabo Branco vou virar já a câmera para que vocês vejam aí vou dar um passeio aqui em algumas praias que eu sempre gosto de sair um pouco para me distrair em dias de folga e aproveito e mostrei para vocês um pouco da nossa Paraíba um pouco de João Pessoa para que vocês aí vejam que como essa cidade é linda aconchegante e para quem quiser nos visitar sejam muitos bem-vindos como eu disse eu tô aqui no farol do Cabo Branco lugar onde o sol nasce primeiro e vou mostrar aí um pouco para vocês como tá sendo aqui hoje tá um dia um pouco nublado eu até ia para o litoral sul hoje para as praias de de Itambaba ali coqueirinho mas quando chegou no caminho pessoal eu vi que não ia estar bem tão bonito lá hoje né por conta desse céu nublado aí a viagem é bem longa aí eu resolvi dar uma passeada por aqui pertinho de casa mesmo vou virar a câmera para que vocês vejam aí já deixe o like se inscrevam aí se não for inscrito e bora lá para mais um vídeo esse aqui é a via que dá acesso aqui ao farol pessoal ó essa via aqui ela interditada tá já por conta aqui da barreira do Cabo Branco e tô bem próximo aqui vou mostrar com mais detalhes para vocês daqui a pouco aí tá ali ó deixei a motora estacionada tem bastante ciclista hoje bastante visitantes aqui ali tá o farol ó que eu vou mostrar com mais para vocês daqui a pouco aqui tem esse espaço aqui esse bosque que o pessoal visita muito também antigamente aqui essa via ela era de muito fluxo mas devido ao o a barreira do Cabo Branco que tá ali se desmoronando né aí foi interditado ó pessoal tem bastante visitantes turistas que estão visitando aqui hoje o farol tá aqui ó e eu vou mostrar aqui como é que tá para vocês o a vista que a gente tem aqui de cima do aqui ó do farol onde é que as piscinas ali ó e aqui tem esse muro de contenção que também já foi feito para o pessoal não avançar muito aqui ó que aqui embaixo tem um precipício né de por conta da barreira a barreira e ali pessoal não sei se vocês dá para vocês ver aí ó bem no fundo dá para ver que tem alguns barcos ali onde fica as piscinas naturais dos Seixas acredito que tá no horário de da maré baixa ali ó e fica muito bom para tomar banho fica rasinho bem distante aqui da beira da praia ó tá indo bastante é catamarã né cara os catamarãzinhos ali onde vai mais ó aqueles ali eu acho que é os que sai de da tambaú e aqueles ali é o que sai do Seixas várias pessoas param aqui bem frente ao farol pessoal para tirar foto e levar de recordação aqui eu vou mostrar para vocês mais um pouco ó a vista que a gente tem daqui é muito bonita é porque hoje o céu tá meio nublado querendo chover e deixa a praia mais com esse aspecto cinzento mas não deixa de ser muito bonito a visão que a gente tem daqui ó como tá bem perto aqui ó de do deslizamento né que tá tendo aí por conta da barreira do Cabo Branco a prefeitura já tá trabalhando aí eu acredito para evitar que se que a gente avance tanto mas não deixa de ser bem chamativo já o quanto que já chegou bem perto aqui do farol daqui dá para ter uma visão melhor pessoal longe das grades de contenção que tá tendo aqui olha aqui os corais como tá bem rasinho ali vai longe até onde ele fica rasinho ali a ponta do Seixas tem bastante gente dá para gente perceber ó é um ponto que tá bem movimentado e não tá em nenhum horário que que tem um fluxo maior de gente ó mas tá tem bastante aproximar aqui ó para vocês verem cada pontinho desse aí é uma área pessoal bastante gente ali como eu havia mostrado para vocês é as piscinas naturais do Seixas tá chegando ali agora bastante catamarães lá para o pessoal que tá indo visitar lá conhecer dá para a gente ver também que daqui já dá para gente ter noção que é bem rasinho pessoal é trafega lá mesmo dá para a gente ver de longe de longe é muito bonito lá já vi algumas fotos nunca fui mas é bem bonito e aqui ó como tá muito bonito também saindo agora pessoal aqui do farol do Cabo Branco vamos pegar a moto ali vamos descer para outra praia para que vocês acompanha esse dia de passeio comigo talvez a gente desce ali para Cabo Cabo Branco Tambaú que é bem próximo daqui ou vamos para Cabo Branco né que lá a praia é bem tranquila também e é muito bonita as praias de lá acompanha aí comigo esse passeio de hoje acabei de chegar aqui pessoal na praia de Cabo Branco olha como tá o dia aqui hoje ó tá aquele mormaço aquele abafado viu olha como tem bastante gente aqui próximo ao letreiro e é um ponto bem visitado aqui na praia o pessoal que quer virar sua foto levar de recordação e bastante gente na praia também ó quase todos os guarda-sóis que o pessoal monta aqui para alugar estão bem ocupados ó mesmo com o dia se nublado mas o pessoal tá aí aproveitando o dia de domingo para curtir uma praia aqui ó bem bonito mesmo aqui dá para gente ter mais ou menos uma visão melhor pessoal esse espaço aqui que antes era uma via bem movimentado inclusive eu tinha mostrado aí em um dos últimos vídeos foi desviado ali o trânsito no final da hipótese pessoa e foi feito aqui esse tipo essa pracinha aqui ó pessoal aproveita bastante também ali tá tendo aquele espaço ali aqui onde foi montado essa tenda com alguns serviços de massagem é um serviço de saúde ali que foi montado e o pessoal também tá aproveitando aí hoje o pessoal ainda tá chegando ainda é cedo chegando para a praia e o sol hoje resolveu se esconder bem viu tá abafado mas o pessoal não tá deixando de aproveitar aí o dia de domingo para curtir essa praia e outras também né como eu tinha mostrado lá novo na ponta do seixas tinha bastante gente também tá bonito dia hoje e o pessoal tá aproveitando chegamos aqui agora pessoal estamos na praia na divisa aliás entre manaíra e peça mas para manaíra aqui também tá bastante movimentado hoje toda a orla hoje tá bem movimentada pessoal tá aproveitando aí bastante para curtir o dia de praia não de tão sol mas tá bonito dia tá bonita praia e para a gente aproveitar vou mostrar aí para vocês como é que tá aqui o movimento subi aqui no calçadão para vocês ver um pouco pessoal muitos guardaçóis já branchidos aí por toda a praia um pouco movimentado um pouco menos comparado ao capo branco ao laugusto itamandaré mas o pessoal também tá aproveitando hoje aí esse dia bonito que o sol tá esquentando também pessoal aproveitar mais ainda aqui eu encerro o vídeo de hoje pessoal espero que tenham gostado desse pequeno passeio que a gente fez aqui em alguns pontos aqui turísticos né de uma pessoa principalmente aqui nas praias ainda tá chegando bastante gente aí pra curtir um pouco o pessoal da polícia aqui que faz a a guarda aqui da dos turistas e dos banhistas aqui na praia né e é isso pessoal agradeço a quem ficou até aqui um abraço a todos e até o próximo vídeo se deus quiser tchau pessoal